O semestre letivo na UNB começou com muita dança, animação e suor. A Olé, empresa júnior do curso de educação física, promoveu um aulão de fit dance. A dança junto com o nosso curso tem tudo a ver. Então a ideia de trazer o fit dance para cá foi de levar essa arte, a cultura, a dança, a alegria, a felicidade para todos os estudantes da UNB, a população do DF, dar essas boas-vindas também para os calouros que acabaram de ingressar na universidade. O fit dance é um programa que existe há três anos. O objetivo do projeto é fazer com que o público se exercite e se divirta ao mesmo tempo, sem precisar sair de casa. Toda atividade que leva a dança faz com que a pessoa se sinta bem no final. E a gente quer levar alegria através da dança com as coreografias que a gente coloca, tanto no canal, quanto no portal do instrutor. O fit dance é democrático, ou seja, todo mundo pode fazer. Nós temos alunas de 70, 80 anos até crianças de 5. Quem participou do aulão aprovou a iniciativa. Muito bom, né? Porque a gente sempre vê na TV, então é bom para a gente dançar. Eu que já acompanho pelo YouTube, muito bom exercitar o forno. Eu achei muito bom a aula. A aula foi muito boa porque eu já acompanho os vídeos do fit dance no YouTube. E é uma experiência muito boa a gente ter aqui na universidade, esses eventos. E dançar, se divertir, foi maravilhoso. Estou suado até agora, mas valeu a pena. Perdi muitas calorias. O aulão de fit dance aqui na UNB reuniu aproximadamente 300 pessoas. O sucesso foi tanto que eles já planejam marcar uma nova data. Eu achei muito legal, que é uma forma da gente se exercitar e se distrair. Na UNB tinha que ter mais aulas assim. E a gente brinca e separa.